Fala aí galera, tudo bem? Danilo Moretti por aqui, hoje eu tô aqui com o Gustavão, meu parceiro, cliente aí de todo mês. Eu vou fazer um corte aqui clássico, tá pessoal? Todinho na tesoura, utilizando a técnica Scissor Overcomb ou como vocês preferirem aí chamar de tesoura sobre pente, tá? Eu gravei um videozinho bem simples, coloquei no meu Instagram, que a galera curtiu pra caramba. Muita gente me pediu, então vai ser bem útil aí pro seu dia a dia, tá certo? Lembrando também que eu tenho os meus cursos, tá pessoal? Moretti Class. Se você quiser só entrar no site do Moretti Class, ver todas as datas, nós temos os cursos práticos aqui na barbearia, eu posso ir até a sua cidade, seu estado, até a sua barbearia e também o Moretti Class online, tá certo? Vamos lá então? Pessoal, então nós vamos dar início aqui primeiro fazendo a divisão, tá? Como eu quero preservar bastante da aresta e da coroa aqui também dele, então eu vou fazer uma divisão em triângulo, tá? Vou partir da exceção alta aqui da aresta, uma linha diagonal, até o rodemoinho aqui, ó, de repente se inicia a coroa, tá? Agora eu vou preguer dentro desse cabelo aqui. Corte nesse estilo aqui, pessoal, com essa técnica, depois que você já tá vendo, bastante prática, vocês conseguem fazer em até 20 minutos. Deixa molhado o cabelo, pessoal, mas não pode ficar escorrendo, tá? Essa técnica não é legal ficar muito encharcado o cabelorão. Como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Lembrando sempre, a gente tem que preservar bem a parte da aresta, ó, pra que ela não arrepia aqui, tá? Principalmente num cabelo que vai ter este movimento aqui, certo? Então você vai vir com o pente por baixo e a tesoura depois levantando esse cabelo, ó. Vai fazer uma guia aqui, ó. Vai escolher o quanto você quer tirar, o quanto você quer preservar, tá vendo? Vai criar uma linha aqui, vai ser uma guia pra você, ó. Cortei aqui, não cortei? Não tá mais curtinho? Agora eu tenho guia pra tirar esse daqui, ó. Certo. Levanto aqui novamente, encontro a guia. Fazendo isso aqui, pessoal, por todo o cabelo, ó. Encontrei a guia aqui. Encontrei a guia. Encontro a guia. Depois que eu já criei aqui o meu maior comprimento, pessoal, não corro mais o risco de vir com a tesoura e passar nesse tompe aqui e arrepiar, tá? Então já tá preservada a aresta aqui, anorô e tudo mais. Então agora, pessoal, eu tenho a minha guia aqui, perfeito? Vou pegar o cabelinho aqui de baixo. Vou levar até essa guia, ó. Tá vendo ela aqui? Agora eu vou acertar esse cabelo que sobe. Tá aqui, ó. Pego mais uma guia, levo até a última guia que eu cortei. Tiro mais um pouquinho. Tiro mais um pouquinho. Depois eu venho com 20 corridas. Só tirando o que sobrou. Não é pra passar do ponto da guia que nós construímos aqui, ó. Tá? Então, pessoal, vamos lá, ó. Tem a guia aqui, né, que nós fizemos primeiro. Vou pegar o cabelo de baixo e levar até a guia de cima, ó. Tiro excesso. Pego a próxima mechinha, levo até a guia que eu acabei de cortar e tiro excesso. Depois eu venho só limpando aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou secar um pouco esse cabelo, porque eu vou usar a tesoura de desbastar pra afinar um pouquinho as pontas e tirar as marcas que possam ter ficado da tesoura, tá? Então, agora, pessoal, eu vou pegar a tesoura deitada aqui, tá? De desbaste. E vou só nas pontas, tá? Qual que é o segredo aqui? Você não pode ficar parado com a tesoura no mesmo ponto corto que o tâmbio, senão você vai tirar o comprimimento. Então, é só afinar, ó. A gente não para, tá? Se você ver que enroscou, você repiteia aqui, ó. Só na pontinha. Vou tirar todas as marquinhas de tesoura. A gente não fica parado, tá? Dá pra fazer isso também, mas eu só mostro no outro quarto. Agora, pelo sol, comendo isso. A gente não fica parado com a tesoura. Pessoal, uma dica bem importante que eu quero dar aqui pra vocês também, que eu aprendi aí com o meu bisavô, que era barbeiro. Na hora de você fazer o acabamento aqui, tá? A parte do perfil aqui do pezinho, já não é bom você achar melhor. Não entrar muito, tá, pessoal? Tem que sempre tirar só o mínimo possível mesmo, tá? Não entrar muito, deixa bem natural. Pra ver se não fica feio. Como o bisavô fala, fica parado de fusca. Olha, bem só dar uma limpadinha. Aqui atrás também, tá? Se o cliente quer, por exemplo, a parte de trás aqui quadrada, não é em V, tá? É quadrado. Não entra muito assim, não. Só um tapinha ali, é só a sobrinha. E aí Se inscreva. 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 Então pessoal, agora finalizado aqui o cabelo do Gustavo, ficou bem legal, vocês viram que é uma técnica muito bacana, dá pra você utilizar aí na sua barbearia, ganhar um tempo com isso, usando essa técnica tesoura sobre peite, tá? Então a gente fez uma finalização aqui, bem clássica, bem legal, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, dá essa força aí, tamo junto, valeu!